A expectativa do mercado financeiro de crescimento da inflação para esse ano fez com que o Banco Central elevasse a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual aumentando o índice para 13,25% ao ano. A intenção é diminuir o consumo e baixar a inflação, mas isso provoca retração nas vendas. O reajuste mexeu com a rotina do consumidor. E por conta disso, quem vive de salário fica difícil de administrar. Eu, como eu falei anteriormente, eu particularmente estou operando no vermelho. Tem que deixar de comprar, economizar mais, às vezes atrasar mais uma fatura que tem de pagar, pode comprar mais coisas porque tudo caro, né? Até plano de saúde eu já cortei, porque não tem como pagar. As contas estão vindo demais, é cartão, é o plano, é a luz alta, e não sei nem como é que a gente está se envolvendo nisso. E a gente fica passando dificuldade, só com salário é muito difícil para sobreviver, né? Com o dinheiro mais caro, os custos se elevam e aumentam os preços de produtos, serviços e tarifas. A expectativa do empresariado em relação à política econômica do país causa retração nos investimentos. Tem loja que já fechou. Também há menos dinheiro circulando. Outra consequência é a elevação dos juros, do cheque especial e do cartão de crédito, que segundo esse economista, já bateu em 346% ao ano. O impacto na vida da população é inevitável. É, os valores dos itens que ele vai buscar adquirir, que respondem, que atendem às necessidades dele, vai estar um pouquinho mais caro. Ou seja, vai existir uma redução no consumo das famílias. A gente sabe que o Brasil está num mundo globalizado, então ele também depende das outras economias a qual ele também tem relações comerciais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto